E olha só, as empresas de celulose aqui de Três Lagoas, elas têm sido responsáveis aí por muitas oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas e na região também. Mas além das empresas instaladas aqui no município, outras indústrias do segmento também contribuem para a geração de empregos aqui na região. O grande problema segue sendo conseguir mão de obra qualificada. Um dos exemplos são as obras que têm gerado inúmeros empregos, é a construção da nova fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo, que segue o cronograma com importantes avanços registrados até dezembro de 2022 e que tem gerado diversas frentes de trabalho. Os principais destaques do mês são o início da montagem mecânica da linha de fibras, bem como do digestor da mesma linha de fibras, da secagem e também da caustificação. Pode ser observado também o progresso na construção das estações de tratamento de água e de esgoto, entre outros importantes avanços nas diversas estruturas e edificações que compõem a nova fábrica em Ribas do Rio Pardo. A obra tem empregado inclusive muitos treslagoenses, bem como pessoas de diversas regiões do país. Segundo o diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, as indústrias já instaladas em Três Lagoas, assim como a de Ribas e outras que estão na região, contribuem para a geração de empregos. Agora, nós estamos rodeados aí de várias empresas grandes, empresas que estão fazendo a diferença como a Eldorado, a Suzano, agora tem mais uma lá em Inocência também, e essa vai ser aqui na nossa região. Então, quer dizer, Três Lagoas é vista o quê? Como um polo industrial e só tem aumentado cada vez mais e mais. E existem as outras empresas, nós temos aqui a parceria, Metal Frio, entre outras grandes, Atacadista, o Shopping. Então, são todos que sempre estão aí com vagas. Então, a pessoa vem de fora, chega em Três Lagoas, ele consegue, ele consegue porque sempre nós temos aí vagas disponíveis. A qualificação profissional segue como um grande desafio para o preenchimento de vagas, não apenas em Três Lagoas, mas em todo o Estado. O ano passado, você sabe que nós sofremos muito na questão de qualificação, a mão de obra, a pessoa às vezes não estava preparada. Ele observava aqui no nosso painel de vagas, vamos dar um exemplo, hoje nós temos aqui 107 vagas. Aí, o camarada chegava aqui, olha, eu sou cozinheiro em geral, o camarada chegava aqui, eu quero essa vaga. Mas, muitas vezes, a pessoa não tinha esse preparo. Às vezes, ele poderia ser um auxiliar, mas ele não era um cozinheiro profissional, entendeu? E é por esse motivo que a Casa do Trabalhador, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Três Lagoas, vão continuar oferecendo cursos de qualificação para os moradores, como explica o presidente do Instituto, Eurid Silveira de Freitas. Nós estamos fazendo um projeto e nós vamos começar qualificando de janeiro até dezembro, né? Agora, nesse novo projeto, nós estamos indo para os bairros, para as igrejas, nós somos parceiros do Senac, do Senai, do Sebrae, de todo o Sistema S e temos empresas ainda que são parceiras nossas.